A Rede Municipal de Ensino em Pato Branco tem mais de 8 mil estudantes matriculados. Por enquanto, as escolas estão assim vazias, mas os preparativos para o possível retorno já começaram. De acordo com a Secretária Municipal de Educação, o ano letivo começa na próxima quinta-feira, dia 18, mas de forma remota. Na Rede Municipal de Ensino em Pato Branco, a previsão é que as aulas presenciais retornem no mês de março. Ainda não há uma data definida para esse retorno. Nesse primeiro momento, nós vamos voltar no formato remoto. Em março, nós ainda não temos a data prevista, mas pretendemos voltar no modo escalonado. Aí sim presencial, mas escalonado. Isso, presencial, mas vamos organizar horários para esses alunos estarem nas escolas. O conteúdo será disponibilizado aos estudantes de várias formas. Os pais vão retirar o material nas escolas, aí serão disponibilizados vídeos e também atividades no Google Classroom, onde os alunos vão conseguir responder diretamente na mídia, na internet. Mas isso para quem tem acesso à internet, quem não tiver pode continuar retirando o material impresso nas escolas. Isso, retiram o material impresso e também os professores vão estar orientando via WhatsApp os alunos. Simone fala sobre as medidas que serão adotadas no retorno escalonado. Nós vamos organizar horários, então em uma semana virão alguns alunos, na outra virão outros. E aí os alunos que estiverem em casa vão levar material para realizar as atividades em casa. E é claro, tudo com muita medida de segurança, né? Com certeza, serão tomadas todas as medidas. Seguiremos todo o protocolo da saúde para a segurança das crianças, né? Esse protocolo inclui o que? O uso de máscara, álcool em gel, o tapete, né? Nós teremos disponíveis os termômetros, oxímetros. Será sempre tomado todas as precauções quanto às carteiras, né? Higienizar o ambiente, banheiro. Os bebedouros não vão poder ser utilizados. As crianças terão que levar garrafinhas, né? Então vamos ter todo o cuidado necessário.